figurou bambu no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com bambu dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte gratidão por compartilhar os seus conhecimentos no meu sonho o bambuzal que na vida real são muitos se limitava a um só pé cheguei a pedir ao responsável do lugar, Takenoko, que seria o broto do bambu que no sonho não o vi ele simplesmente respondeu, preciso que vocês orem por um casal eu vi o rosto da pessoa conhecida minha por quem eu devia orar então eu disse, está bem, vou cochilar um pouco, pois devia ser meu horário de almoço e acordei, quero entender por que no sonho só tinha um pé de bambu bom, provavelmente você está sendo inspirada isso acontece muito, existem espíritos falanges que quando vê a pessoa orando quando vê a pessoa entrando numa religião, numa igreja, num atendente espiritual eles se aproveitam da pessoa e vão lá tentar acessar o pavilhão mental dela para fazer uma mudança, alteração aí que venha a favorecê-los deixando a pessoa aí desfalcada nesse sonho, o broto do bambu que você não via, pediu para você orar por um casal e a sua intuição seu mental agilizou-se trouxe a imagem da mulher conhecida pela qual vocês deviam orar mas, se esse poder que está influenciando você fosse legítimo fosse advindo do todo poderoso ele deveria saber que qualquer que seja a oração que você vai fazer por outra pessoa terá pouca validade se não tiver empatia e justificativa essa força, esse broto, pediu simplesmente para você orar por um casal o que é uma informação sem peso é na verdade uma informação sem conteúdo, não acrescenta nada porque orar por uma pessoa sem sentir empatia por ela e também sem justificar ao todo poderoso o porquê que você está orando por aquela pessoa não vai resolver nada daí você também via só um pé de bambu porque você pode estar se sentindo isolada ou separada de algum grupo ou pode também representar a necessidade de se concentrar num ponto específico ao invés de num coletivo mas aí você também conversou com algo que você não viu e daí você foi dormir, cochilar então fica provado nesse sonho que você não tem empatia por quem você deveria orar segundo o chamado aí o chamado aí da fonte espiritual do seu sonho então você precisa rever as suas crenças e a sua ação espiritual porque está havendo um lobo disfarçado em pele de ovelha que está mexendo com a sua psique a parte mais poderosa a subconsciente por quê? porque essa parte ela pode omitir objetos e também pode acrescentar já aconteceu na sua vida na vida desperta de você procurar um objeto e não encontrá-lo e depois você olha ele estava lá você já havia olhado naquele local e não estava lá por quê? porque a sua mente havia omitido a imagem daquele objeto e no outro momento você passando no mesmo local visualiza, acha o objeto e você tem certeza que ele estava lá todo o tempo é o que está acontecendo no seu sonho está se formando na sua psique subconsciente um programa aí que pode ter a intuição de controlar você ao invés de realizar aquilo que você julga ser o bom o bem e o belo para a sua vida algo falou com você algo que não tem corpo praticamente porque era para ser o broto mas o broto você não viu mas é algo sem peso é igual uma moeda talvez você esteja passando por um processo de solidão sob algum aspecto e é justamente nesse momento que forças espirituais contraventoras se aproveitam mais da pessoa para fazer dentro do pavilhão mental toda bagunça para fazer ali uma reprogramação mental que favorece aí o poder oculto porque quem falava com você estava oculto no seu sonho então é isso que você precisa tentar busque verdade acima de tudo concentre-se numa busca por aquilo que é verdadeiro tão somente na bíblia está escrito buscai o reino dos céus e o mais tudo vos será acrescentado mas é claro que é uma linguagem muito figurativa o reino dos céus já está dentro de você é a centelha divina quando você desinfla o ego a centelha divina age no seu astral na sua vida então faça isso reconheça que você precisa continuar em busca de informações verdadeiras reconheça que você ainda não alcançou o estágio espiritual você ainda não atingiu a sabedoria que você precisa quando você reconhece quando você é humilde o cosmos se alegra porque daí você ganha benefícios aí uma aura protetiva do cosmos vem aí pra você agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem pro meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho é prospecto bem pra todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida pra vencer pode ter certeza se você tivesse sentido empatia pelo casal que foi pedido pra você orar faria sentido mas é provável que você conheça a pessoa que viu no sonho mas não tendo a empatia a informação lá que o broto passou pra você não passa de uma encheção de linguiça obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho pra me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e até a próxima